Olá, começa agora o Desbravando Taubaté, o programa que explora os quatro cantos da cidade, mostrando histórias e curiosidades do patrimônio, da arquitetura e da cultura aqui do município. E neste programa, nós estamos aqui na Escola Municipal de Artes Fego Camargo. A gente vai desbravar os espaços e contar muitas histórias para você. O programa está imperdível e o convite já está feito. Vem com a gente que o Desbravando Taubaté está no ar. E a gente começa o nosso Desbravando Taubaté, aqui na Escola Municipal de Artes Fego Camargo, conversando com o professor Jefferson Machado, professor de teatro, há mais de 12 anos aqui na instituição. Professor, para a gente falar de Fego Camargo, a gente poderia começar falando da família dele, porque ele já nasce num celeiro artístico, não é isso? Isso, e daí ele se torna um violinista, um professor muito conceituado na cidade, e autodidata quase. Então, ele começa a dar aula e, exatamente pela questão do autodidata, ele acaba sendo retirado da escola por não ter o famoso diploma. Então, essa é uma das polêmicas da cidade na questão da história do Fego. Ao longo da sua trajetória, Fego Camargo passa por algum tipo de dificuldade, seja financeira, seja intelectual, profissional? Ele tem alguns entraves na sua carreira? Sim, para quem acompanhou a história da própria filha dele, da Hebe, a Hebe fala exatamente, conta muito da pobreza da família, da situação do imaginário, de não ter nenhuma maçã, de não ter uma geladeira. Então, eles passaram por dificuldades financeiras bem grandes. Quem acompanhou a história dela na TV quando passou, a gente pode perceber que foram situações bem tristes da família. Professor, o senhor também é talbateano, assim como Fego Camargo. Qual é a sensação e o sentimento de orgulho, de reconhecimento, de ser também do mesmo município que ele e trabalhar numa escola que leva o nome dele? Olha, é muito interessante ver a homenagem que foi feita para ele no quesito da escola. Porque ele foi um violinista que tocava lá no Teatro Metrópole, o antigo cine Metrópole, onde acontecia o cinema. Então, era ele que tocava as trilhas sonoras para os filmes. Então, isso faz parte da história, faz parte da história de Taubaté e ele faz parte disso. Então, é muito legal essa homenagem que foi feita, de colocar o nome da escola, uma escola que no começo era uma escola só de música e depois todas as artes acabaram se aproximando e a escola se tornou de todas essas áreas. Então, é muito interessante ter a história de um professor, de um professor reconhecido pela população, muito querido pela população e a gente ter essa história por trás dele. O senhor falou de cinema mudo, né? Eu me recordo que o próprio Cid Moreira diz que começou a assistir filmes de cinema mudo, que eram orquestrados pelo próprio Fego Camargo. Taubaté tem esse celeiro, né? Essa referência cultural. Qual a importância de Taubaté para as artes hoje, quando a gente fala de Fego, de Hebe, de Cid Moreira e até de Mazaropi, por exemplo? Além da história deles, né? Eles fazem parte da história da TV brasileira, do cinema brasileiro. Além disso, você tem aqui na escola, exatamente a única do Vale dessa forma, né? E agora até é gratuita, né? Então, você tem aqui um berço onde jovens estudantes vêm aqui, estudam, se profissionalizam, né? Aqui nós temos o curso técnico, então é um curso conceituado, né? Para algumas áreas é um curso bem conservador, bem tradicional. Para outras áreas ele é um curso mais contemporâneo e que traz as novidades de hoje, né? Então, é muito interessante porque hoje nós temos alunos que já se destacam, que já chamam atenção aí em São Paulo, Rio de Janeiro, fora do país, né? Então, isso é muito legal ver a semente dando frutos, né? A árvore crescendo e dando frutos, grandes frutos, né? Denis Pinheiro, professor de violino e maestro da escola, também nos contou histórias sobre Fego Camargo. E quais instrumentos musicais ele tocou? Quais posições e funções ele acumulou durante a carreira dele artística? Fego Camargo, ele atuou como músico profissional, tocando, principalmente no cinema mudo, né? Tinha os músicos tocando, né? No momento da cena, do filme. E ele fazia muitos saraus, tango chamado Macaquito, a Yolanda, Casa Cabral, que era uma casa famosa que vendia, e tudo peças do Fego Camargo. Então, ele atuou como professor de música, violinista e compositor. Hoje, quando a gente fala de Fego Camargo, qual a importância dele pra cidade de Itaubatéia, pras artes e pro cenário artístico? Olha, eu como violinista e maestro, eu fico lisonjeado que eu fiz toda a minha vida aqui na escola Fego Camargo. A Fego Camargo, o nome Fego Camargo é muito forte, assim. Temos grandes músicos, tô pegando só na música, né? Não tô falando de dança, as outras facetas aqui da nossa escola artística. Mas, assim, a escola Fego Camargo é muito respeitada. Nós temos alunos que foram pra Alemanha, Estados Unidos, Itália. E quando eu falo da Fego Camargo, tem muito respeito. É uma coisa, assim, que eu já aproveito, tocando, viajando o Brasil todo. Ah, você é da escola de Itaubatéia, Fego Camargo. Então, assim, o nome Fego Camargo está intrínseco a esse veio musical e artístico. Professor, você estava conversando comigo um pouquinho antes, falando da importância da escola, e ela não nasceu com o nome de Fego Camargo. Essa homenagem vem depois da fundação aqui da escola. É uma justa homenagem pra esse grande nome da cena artística brasileira? Claro, porque ele, como um artista, né, que teve uma forte atuação, né? Nada mais justo. A escola surgiu na Rua Barão da Pedra Negra, né, com o nome Escola Municipal. Depois teve esse decreto em que passou para o nome Fego Camargo. Então, assim, nós temos que valorizar a parte da casa, né? E a história da Fego Camargo, né, quando ela fez 50 anos, eu fui o professor responsável a reger o concerto de 50 anos, há uns anos atrás, e a gente vê como o nome Fego Camargo tem, assim, um peso. Quando você fala Fego Camargo, é muito sério, sabe? Então, pra mim é uma honra, inclusive. Daniel Santos é professor de piano na Escola Fego Camargo e nos contou como começou a história da instituição. A cidade de Taubaté teve pelo menos duas escolas de música anteriores a Fego Camargo. Mas em dezembro de 1967, é criado via decreto essa escola que nós estamos aqui e que ela completa 55 anos esse ano. Professor, a escola não nasce com o nome de Fego Camargo, né? Depois ela recebe esse nome. Quem são os pioneiros incentivadores desse processo aqui da escola? Sim, a escola se inicia, né, por meio de uma lei municipal em 1967 e o idealizador da escola foi o professor Ives Rudner Schmitt, que se juntou com a então vereadora professora Judite Mazera de Moura e criaram a primeira organização para a escola. Nós tivemos grandes professores aqui já logo no seu início. Por exemplo, o primeiro professor de violão foi o Elpídeo dos Santos, de São Luís do Paraitinga, muito conhecido por conta da trilha sonora dos filmes de Amácio Mazzaropi. Nós tivemos Uda Bittencourt, que foi uma das primeiras professoras de dança aqui na escola. Tudo isso com esse movimento começando a acontecer em 1968. O primeiro nome da escola era a Escola de Música e Artes Plásticas de Taubaté. Ela começa com esses dois cursos. Tanto que o primeiro diploma é interessante, ele é expedido para a área de artes plásticas, de artes visuais, porque o curso era mais curto, então os primeiros formandos que se iniciaram no começo da escola foram de artes visuais. Já em 71, com o falecimento do professor Fego, a escola passa a receber o nome de Escola Fego Camargo. Houve uma ou outra mudança de nome, mas a categorização, o patrono da escola continuou sendo o professor Fego. Quais são os principais desafios hoje que a escola enfrenta? Num mundo em que a gente olha que a cultura não é tão valorizada, o respeito pelas artes acaba sendo perdido em alguns momentos, quais são os principais entraves hoje? Eu creio que o principal entrave para o desenvolvimento da escola hoje é justamente a sua capacidade de se tornar relevante no século XXI, com as mudanças que aconteceram, principalmente nos eixos tecnológicos, em toda a questão tecnológica e de acesso, que facilitou, por meio da internet, o acesso à cultura, mas ele também divide o número desses pianistas, desses músicos, desses artistas de estudarem. Enquanto nas décadas passadas a escola era o único centro de formação específica, hoje isso é mais dividido, é mais distribuído e a escola precisa sempre estar se relacionando com essa nova realidade. Qual é a importância da escola Fego Camargo, não só para Taubaté, mas a gente está falando de um cenário válido para Iba e também a nível nacional? Seria ótimo que no Brasil nós tivéssemos escolas como a Fego Camargo em todas as cidades ou pelo menos em todas as regiões. Isso é uma realidade em outros países, como na Europa e como nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda não se tem tantos movimentos nesse sentido, não é? Mas é de suma importância até para dar uma formação específica, artística, uma valorização da cidadania e para que as pessoas possam conhecer um pouco mais de arte. A escola completou 55 anos, está quase completando 60 anos. Se a gente focar na linha do tempo mais algumas décadas, daqui a 20, 30 anos, qual é a visão de futuro que a escola deve ter para que consiga manter essa história, essa tradição e a qualidade do que oferece? Com certeza. Eu creio que é necessário um pensamento estratégico, a médio e a longo prazo, para você ter esse curso sempre relevante para a sociedade, não é? Afinal, a arte tem a sua relevância, mas ela precisa ser moldada conforme as mudanças na sociedade. Eu creio que esse é o principal desafio para as próximas décadas aqui na escola. E aí, está gostando de desbravar com a gente as histórias e curiosidades aqui da Escola Municipal Fego Camargo? Então fica com a gente, porque depois do intervalo tem mais histórias e curiosidades de ex-alunos que viraram professores, também de alunos que estudam atualmente aqui na instituição e a gente ainda vai fazer um passeio pelos espaços, conhecendo o que a escola oferece aos alunos. Fica com a gente, o Desbravando Taubaté volta já já. Chegou a hora de você testar os seus conhecimentos aqui no Desbravando Taubaté. Será que você prestou atenção na primeira parte do programa? A pergunta de hoje é a seguinte, ele é considerado um dos pioneiros e fundadores da Escola Fego Camargo. De quem nós estamos falando? Letra A, Seges Fredo Camargo. Letra B, Emílio Amadei Berengues. Ou letra C, Ives Rudner Schmidt. Vai pensando na resposta que depois do intervalo tem a resposta correta aqui no Desbravando Taubaté. E agora chegou a hora da resposta do quiz para você que está prestando atenção aqui no programa. Antes do intervalo eu perguntei quem é considerado um dos pioneiros e fundadores da Escola Fego Camargo. As três opções eram letra A, Seges Fredo Camargo. Letra B, Emílio Amadei Berengues. Ou letra C, Ives Rudner Schmidt. E a resposta correta é a letra C. Ives Schmidt e outros fundadores foram pioneiros no processo de idealização da Escola Municipal de Artes Fego Camargo. Estamos de volta com Desbravando Taubaté, o programa que explora os quatro cantos da cidade. Hoje nós estamos aqui explorando e desbravando a Escola Municipal de Artes Fego Camargo. A gente já conheceu um pouquinho da história do Fego Camargo, quem dá o nome aqui à escola. A gente também já conheceu a importância e a história aqui do prédio, da escola. Agora a gente vai conhecer um pouco mais dos detalhes, dos espaços que compõem aqui a escola. Quem está aqui do meu lado é o professor Darwin Ronconi, é professor da área de piano aqui da Escola Fego Camargo há mais de 10 anos. E ele vai me ajudar a gente a fazer esse circuito aqui, professor, para a gente conhecer melhor os detalhes da escola. São quatro ou cinco grandes áreas que nós temos aqui, né, professor? E quando a gente fala de artes visuais, o que o aluno vai encontrar de espaços aqui nessa escola? São quatro áreas que a escola trabalha. Artes visuais, artes cênicas, dança e música. Nas artes visuais, são englobadas todas as técnicas existentes dentro das artes visuais. Pintura, desenho, escultura, xilogravura, enfim, todas as vertentes das artes visuais. A gente antigamente chamava de artes plásticas, né? Artes visuais. Na parte de música, nós temos aqui na escola o curso de piano, o curso de cordas, que engloba violino, viola, violoncelo e o violão clássico. Nós temos na parte de sopro, flauta, trompete, clarinete. Temos outros instrumentos de orquestra com o tempo, né? Temos na parte de música também o curso de canto, canto erudito, né? Nas artes cênicas, nós temos o curso de teatro e na área de dança, o balé clássico e que engloba também o balé moderno e o sapoteado aqui na escola. O senhor falou de artes visuais, que não é só pintura, não é só desenho. Também tem algumas aulas com esculturas. Os alunos fazem algum tipo de trabalho específico? Tem alguma sala para esse tipo de trabalho, professor? Sim, nós temos aqui na entrada da escola a galeria Lenita Freire, que foi uma professora aqui da escola, que foi uma das criadoras da escola, inclusive. Nessa sala, elas acontecem as exposições das obras, tanto de alunos quanto de professores, né? Pinturas, esculturas, né? E vale lembrar também, que é importante a gente dizer isso aqui, que no nosso curso de artes visuais, nós temos o curso de escultura em cerâmica e pintura em cerâmica. E nós temos aqui na escola um forno para a queima das peças de cerâmica. Então, de tempos em tempos, quando acumulam obras, tanto de alunos quanto de professores, marca-se um dia para fazer a queima dessas peças. Essas peças passando pela queima, então elas vão para a exposição na galeria, né? E essas peças, elas eventualmente, quando os alunos têm interesse, eles colocam à venda. Eu mesmo já comprei várias peças de colegas e de alunos aqui da escola. Ainda dentro de artes visuais, também tem uma sala de anatomia para o curso, é isso? Sim, no curso de pintura e desenho, né? Quando entra a parte de desenho do corpo humano, né? Nós temos aqui na escola uma sala específica para as aulas de anatomia, com mapas e tudo mais, para que o aluno tenha a noção correta de como desenhar o corpo humano, né? Professor, para quem faz teatro, tem um palco, tem um lugar que eles se apresentam, tem alguma parte prática aqui dentro? A escola, que além de salas específicas para o curso de teatro, nós temos aqui bem no centro da área da escola, no alto ali, o palco, né? É um palco mais ou menos estilo palco italiano, né? Que tem coxias e um tablado com a área da plateia na frente, né? É onde são realizadas a maioria das peças do curso de teatro aqui da escola. Dentro da área de danças, o aluno se forma numa área mais clássica, né? Mas a sala também é adaptada para balé, para outros tipos de dança? É, as salas de dança, independente do tipo de dança que vai ser realizado ali, tem mais ou menos uma infraestrutura padrão, com barras nas paredes, espelhos nas paredes, né? Precisa ter um ar-condicionado bom, porque o pessoal fica suado ali, né? E o piso, ele precisa ter, por baixo do piso, um amortecimento para os saltos dos alunos não terem torções, lesões muito fortes. Porque, não sei se você já viu o pé de bailarina, o pé de bailarina é todo machucado por causa da ponta, né? E, então, precisa ter essa estrutura mais mole por baixo, para que tenha esse amortecimento do impacto, né? Isso só a sala maior que tem, e precisa ser trocado já. E aqui na Escola Fego Camargo, a gente encontra várias histórias, e não é difícil encontrar professor que já foi aluno. Eu vou conversar agora com a professora de artes visuais, a Fernanda Nagaroto. Fernanda, obrigado por aceitar a nossa equipe aqui. Hoje você trabalha como professora, mas já teve trajetória como aluna aqui na Escola Fego Camargo. Conta para a gente como foi essa trajetória. Isso. Faz 15 anos que eu dou aula aqui na escola, e antes disso eu fui aluna. E como aluna, eu sempre fui muito encantada, né? Com arte desde muito criança. E a oportunidade de ter acesso a uma educação de nível técnico, né? Que tinha tantos professores bons e tanta coisa interessante para aprender, foi muito importante para mim nessa carreira que eu optei, né? Que estou até hoje. Você lembra de detalhes de como era esse curso, dos professores, dos colegas, dessa magia que envolve aqui a escola? Então, a escola, ela é um ambiente muito propício à criação, né? E é muito, apesar dele ser um curso técnico, ele tem uma liberdade, né? As pessoas têm uma liberdade de criar, de estar envolvido com outras áreas, né? Que nem você está pintando, desenhando, a gente está ouvindo o pessoal tocando, está ouvindo o pessoal atuando, e a gente está vendo ali o balé, né? A dança, tudo. Então, é um lugar que você está envolvido com criatividade o tempo todo. Então, o ambiente é muito bom e, geralmente, sempre quando as pessoas vêm para cá, elas gostam de estar aqui, né? É um ambiente muito bom, muito agradável. Quem ainda não teve a oportunidade de trabalhar com artes visuais, nem com pintura, qualquer pessoa consegue com esforço, com força de vontade, vir aqui e desenvolver alguma coisa? Sim. Tem muita técnica, né? Para desenhar, para pintar, enfim, para fazer tudo. Então, ela pode vir e começar do zero, que ela vai conseguir, sim. A parte criatividade e, enfim, outras coisas que envolvem a arte, ela vai se desenvolvendo ali junto com a parte técnica, né? Que é muito importante nessa parte do aprendizado. Fernanda, faz um convite para quem está assistindo o nosso programa, para que, caso tenha se interessado aqui pelas artes, por um dos cursos, tem algum tipo de motivação para vir fazer, porque não há um pré-requisito, né? Qualquer um pode tentar e, com força de vontade, desenvolver alguma técnica. É, eu convido a todos a vir, né? Para cá, para a escola. As inscrições ficam abertas no segundo semestre, mais para o final do ano. E o teste, ele não é um complexo. Na verdade, a pessoa precisa estar tranquila, né? Venha com tranquilidade, faça aquilo que, né? Ela está acostumada ali a fazer, do jeitinho de cada um. E é isso, vem e vai dar certo. Não vai se arrepender, Fego Camargo. É o seu nome de qualidade e reconhecimento? Ah, é? Eu acho. Vai gostar. Pode ver. E a gente continua conhecendo as histórias de profissionais que fazem parte aqui da instituição, mas que também têm um passado aqui na escola como aluno. Eu vou conversar agora com o professor de piano, Daniel Santos. Professor, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui. Agora, atualmente, você é professor aqui da Escola Fego Camargo. Mais um dia já foi aluno. Conta pra gente como foi essa experiência. É, eu comecei a estudar música aqui na Escola Fego Camargo por volta de 1994, 1995. Eu tinha 7 para 8 anos. E terminei o curso em 2004, o curso técnico, o curso completo aqui da escola. Continuei meus estudos em São Paulo, estudando com o professor Zray em Escola Zray e retornei para atuar profissionalmente da Fego em 2009. Já tem mais de uma década, né, professor aqui na Fego Camargo, como professor. Depois da sua formação inicial, agora como professor. O que mais te chama a atenção nesse período, desde aluno e agora como professor? É uma outra visão? É um sentimento de gratidão? Ver outros jovens também aprendendo, assim como você passou por aqui? Sim, com certeza, porque a educação e a cultura são uma ferramenta de transformação social. Eu não tinha nenhuma perspectiva profissional na infância, né? Sou de uma família humilde e pude construir essa carreira. Uma carreira exitosa, inclusive. Então, ver essa possibilidade para os jovens atualmente também é bem interessante. Para quem está assistindo o nosso programa agora, eu gostaria que o senhor deixasse um convite, então, para quando as inscrições estiverem abertas, vir até aqui à escola, tentar uma vaga, tentar uma matrícula e, quem sabe, despertar esse interesse para uma das áreas que a escola trabalha aqui. Sim, para quem não conhece a escola, eu gostaria de conhecer a escola Está de Portas Abertas e, quando abrim as inscrições, eu deixo o convite para todos participarem. Há inúmeros recitais, mostras de teatro, exposições de artes visuais, espetáculos de dança que acontecem na escola, centenas, inclusive, por ano. Então, a escola está sempre de portas abertas para receber o público em geral. Se você pudesse deixar uma mensagem hoje para quem está estudando ou para quem quer vir a estudar em relação ao piano, à música, que mensagem de motivação você deixando? Bom, a música se tornou um ponto central na minha vida, na minha história e na minha carreira. Eu comecei sem ter instrumento, inclusive, eu não tinha um instrumento adequado e cheguei ao doutorado em música, que é o ápice da formação acadêmica, desse ponto de vista, e estou continuando a minha jornada, a minha carreira. Então, todo mundo pode fazer isso. Vai exigir dedicação, vai exigir muita paciência, mas é possível. Estudar aqui na Fego Camargo é sinônimo de qualidade e reconhecimento? Sim, com certeza. Eu sou a prova. E a gente continua andando aqui pela Escola Fego Camargo, conhecendo histórias de professores. Agora eu vou conversar com uma aluna aqui do curso de artes visuais, que é a Vanessa Santana. Vanessa, obrigado por conversar com a nossa equipe. Você já tinha feito algum curso de pintura nessa área antes ou é a primeira vez que você está fazendo? É a primeira vez que eu faço o curso. Eu sou artesã, eu já trabalho com um pouco de arte, mas curso de pintura mesmo é a primeira vez. Quanto tempo você está estudando aqui na Escola Fego Camargo? São seis meses. E o curso, esses seis meses, o que você já aprendeu? Quais técnicas você já desenvolveu? E quais habilidades você acha que já está conseguindo colocar em prática? Quando eu entrei aqui, eu não sabia desenhar absolutamente nada. E aqui eu estou tendo uma boa formação de pintura e desenho. Eu me surpreendi com o desenho, porque eu realmente não desenhava nada e estou gostando muito da técnica que estou desenvolvendo com o desenho. Hoje eu consigo sentar na frente de um objeto e reproduzir. Você falou das professoras. Além desse ambiente acolhedor que a gente está aqui, dessa grande referência que é Fego Camargo, dessa escola ter esse renome, essa ajuda dos professores, de outros colegas, tem sido fundamental para o sucesso aqui do curso? Com certeza. Muito fundamental. Porque aqui tem bastante jovens, né? Eu sou uma mulher de 43 anos e eu fui muito bem acolhida aqui pelos colegas mais jovens. E as professoras são maravilhosas. Estou aprendendo muito mesmo. Eu fico emocionada, inclusive, com o meu desenvolvimento aqui. Estou muito feliz mesmo com a escola. Você falou da idade, né? Porque muitas vezes quem trabalha com arte acha que tem que começar lá cedo, pequenininho. Eu queria que você fizesse um convite para quem está assistindo o programa e talvez tenha uma idade próxima à sua ou tenha até uma idade maior. Qual convite você deixa e a motivação principal para vir fazer um curso como esse? Eu acho que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para a gente ingressar na arte. A arte permite isso, né? A gente vai sempre voltar para a arte. Quem gosta da arte pode fazer outras coisas, mas vai estar sempre voltando. E eu acho que a arte na minha vida veio para ficar. Então eu acho que não é tarde. Não é tarde para começar. Então você recomenda fazer um curso aqui na Fego Camargo? Com certeza, com certeza. É uma escola muito séria, né? Um ambiente acolhedor, uma escola séria. Uma matéria muito boa mesmo para se estudar. É excelente. Gosto muito daqui. Quero ficar mais tempo aqui. E aí, gostou de desbravar com a gente a Escola Municipal de Artes Fego Camargo? Tenho certeza que sim. Esse espaço aqui é muito acolhedor e cada cantinho, cada espaço inspira e motiva a gente para o mundo das artes. O Desbravando o Taubaté fica por aqui, mas desde já deixo o convite para a gente se encontrar no nosso próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho